Boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria que eu recebi o convite da querida Mabel, do professor Wagner e do nosso querido amigo Márcio. Então, é uma honra também, como o professor Marcelo Cândido disse, estar aqui e falar um pouco sobre uma das reflexões que eu fiz durante o meu pós-doutorado. Então, esse texto intitula-se Considerações acerca do imaginário ligado à morte no reino visigodo de Toledo. Passa aqui. Perfeito. Maravilha. A morte e seus desdobramentos no campo histórico, como fonte de análise, tem atraído cada vez mais estudiosos, historiadores, antropólogos, arqueólogos, por se tratar de um tema que, em grande medida, configura-se como uma realidade comum a todos os humanos, suscitando diferentes atitudes, comportamentos, práticas, ritos funerais, concepções e crenças relativas ao além. Os desdobramentos sobre essa reflexão do que seria, então, a morte, nos leva a pensar e a repensar a própria vida, as sensibilidades humanas referentes a uma determinada sociedade em sua externalização no determinado meio social. Assim, a morte e a percepção desta pode ser aprendida em seus aspectos mais palpáveis, analisada diante do contexto e de seus desdobramentos. Em seus aspectos de sociabilidade, compreendendo as relações entre sujeitos e a posição que esses ocupam no momento dos ritos. Em seus aspectos imaginários, analisando os registros sobre a morte deixados por diferentes culturas. e, dessa forma, Gendelmoor nos mostra que a história da morte se desenvolve em um processo coletivo de longa duração, que faz explodir os quadros de manifestação onde se expressa o imaginário coletivo. No caminho dos estudos sobre a morte, a partir de meados da década de 70, uma historiografia sobre o campo mortuário começa a ganhar espaço e obras específicas ligadas, em grande medida, à terceira geração dos análises, ganham vida. Em 1977, Felipe Arrié, em sua obra A História da Morte no Ocidente, da Idade Média até Nossos Dias, mostra-nos, acerçado na longa duração, a percepção das atitudes da morte da Idade Média à contemporaneidade. E uma análise pautada nas estruturas mentais, onde as grandes oscilações arrastam as mentalidades. Atitudes diante da vida e da morte dependem de motores mais secretos, mais subterrâneos, no limite do biológico e do cultural, ou seja, no inconsciente coletivo. Por sua vez, Michel Vauvel, como afirma o próprio Arrié, admite a importância do inconsciente coletivo, mas atribui um peso maior aos costumes. Em seu texto intitulado A História dos Homens, Espelho da Morte, o autor mostra-nos que a morte funcionaria como um termômetro da sociedade, aceitando três formas de externalização que divergem contra uma perspectiva, mas que se complementam. São elas a morte sofrida, a qual corresponderia a morte como fato concreto, analisada mediante gráficos e de acordo com o contexto histórico do período, A Morte Vivida, correspondente às práticas rituais do homem em frente à morte, o que nos remeteria a sistemas sociológicos e psicológicos, e o discurso da morte, manifestando testemunhos tanto inconscientes quanto organizados sobre a morte. Nesse percurso, Jean-Claude Schmitt, procurando compreender, a partir da história social do imaginário, A Maneira Pela Qual a Sociedade Medieval resolveu a questão da memória dos mortos e seus esquecimentos e as funções do relato das aparições de fantasmas, publica em 1994 a obra Os Vivos e os Mortos na Sociedade Medieval, na qual aborda uma rica documentação escrita e iconográfica a fim de mostrar as mudanças das modalidades do crer e seus usos sociais desde a antiguidade e tardia à modernidade. Dessa forma, a morte continua ocupando um papel de destaque dentro da construção das sociedades, na constituição de suas tradições, ritos e da própria identidade ligada a tradições por vezes específicas. De acordo com Pierre Chanou, o momento do trânsito viabiliza o desenvolvimento de toda uma rede que articula as diversas esferas da sociedade humana, o que privilegia um tratamento interdisciplinar. O problema opera em três níveis. Primeiro, o individual, já que vivê-la é a panágio de cada um, intimamente. O segundo, o social, visto que o fato de um indivíduo viver a morte de uma dada maneira implica a existência de determinados cânones que norteiam o comportamento do grupo e o das representações, de vez que esses cânones são vinculados através de certos discursos. Reconhece-se, portanto, a existência de uma morte psicológica inscrita em uma dada consciência coletiva que é necessariamente histórica e que é dada a conhecer-se sob uma forma semiológica. Como afirma Ana Paula Tavares Magalhães, abre aspas, a mim parece, portanto, possível identificar o conceito da morte sofrida a uma concepção histórica desta. Aquele da morte vivida a uma concepção psicológica, inscrito em uma consciência coletiva, e, finalmente, o discurso da morte a uma concepção imaginária. A ênfase situa nesta última, que integra e amplia as outras duas, operando a sua transposição para o código escrito, e, mais especificamente, a evidência literária desse processo, tomada como um criador de cultura. Fecha aspas. Diante da importância de tal tema, propomos uma pequena análise, mesmo que panorâmica, tendo em vista o corpus literário e as extensas pesquisas arqueológicas realizadas por especialistas do período sobre imaginárias atitudes da morte diante de algumas fontes do contexto da Hispânia Visigoda, do século VI e VII. Então, vamos lá. No contexto da Hispânia Visigoda, vamos pegar o período pós-conversão de Ricaredo, em 589. Então, as primeiras fontes que vemos ao longo desse período de fixação do cristianismo, podemos ver que, com relação à morte, com relação ao mundo sensível, e as relações que dela provém, os símbolos, as representações, os sentimentos externalizados, deixaram uma marca na população que viveu no território hispano-visigodo do século VI e VII, nesse período pós-conversão de Ricaredo. Os visigodos, com a conversão oficial de Ricaredo e dos membros da nobreza gótica ao catolicismo, em 589, sem dúvida, a estrutura teve que passar por rearranjos e funções. No entanto, no plano ideológico, o cristianismo passara a justificar a monarquia visigoda, e que tinha por tarefa opor-se a práticas consideradas pagãs. No campo religioso, elas se confundem com uma profunda identificação inconsciente. Assim, percebe-se que o modelo do ritual cristão se configura como um contraponto às antigas práticas mágicas presentes no cotidiano hispano-visigodo, sobretudo no ambiente campesino, como um meio para a satisfação de exigências resistenciais profundas e como um instrumento de superação do medo generalizado diante das crises sociais que envolviam violência, fome e doenças, entre outras, e diante de fatos inexplicáveis para o homem que servem de sustentáculo para a sua fé. Assim, sem mais delongas, entrando já nesse corpos literário, no primeiro momento, hispano-visigodo, as fontes mais detalhadas a respeito da morte são as que chegaram até nós por meio da literatura, relatos que, na maioria das vezes, fazem referência a personagens mais ou menos famosos que deixaram testemunhos escritos dos grandes nomes de sua época. Tais relatos a respeito do tema que tratado podem complementar-se ao texto do Liber Ordinum da Igreja Visigoda, referentes ao falecimento, à preparação do corpo, às cerimônias fúnebres, dados também encontrados em alguns cânones conciliares. Um outro conjunto de fontes que também chamam a atenção sobre o tema são as geografias. Essas obras voltadas ao grande público, que visavam a exaltação de centros de peregrinação e dos grandes homens santos da Hispânia, nos dão um testemunho do maravilhoso ligado à morte no reino de Toledo. Assim, por exemplo, São Emiliano, Braulio de Zaragosta, mostra-nos um santo Emiliano feliz no momento de sua morte. E o anônimo autor da vida dos santos padres de Mérida inicia-se a narração da vida com a morte do menino Augusto. Um menino que ascende aos céus e volta para contar a sua visão. Em contrapartida, normalmente, aqueles que tramam contra o santo, é legado a uma morte mais dolorosa. Um exemplo que a gente tem é a Brunilda, que trama contra o santo Desidério e é esquartejada por quatro cavalos indômitos. Ela é amarrada a quatro cavalos e é esquartejada por esses quatro cavalos. E o rei Leovegildo, pai de Ricaredo, é acometido de uma gravíssima doença, uma enfermidade intestinal, por tramar contra o santo bispo Amazona. Nesse sentido, a morte do santo deixa um lugar que, para além da manutenção da memória, reflete os fortíssimos traços da religiosidade e do imaginário cristão do período, a tumba do santo. Este é o lugar de excelência, lugar do repouso último do homem de Deus, que exala muitas vezes um odor de flores, onde o santo realiza milagres pós-mortem, e seus exemplos são claramente visíveis nos relatos ageográficos hispano-visigodos. Passando, a gente tem agora a morte em Isidoro de Sevilha. Isidoro de Sevilha foi um dos bispos mais influentes, se não mais influentes, do contexto hispano-visigodo. Nas suas duas obras mais importantes, as Sentenças, escritas por volta de 615 no reinado do rei Visigodo, Sisebuto e as Etimologias, escrito um pouco mais, ele vai tratar também sobre o tema da morte. Então, no primeiro livro da Sentença, a gente vê que Isidoro desenvolve uma parte da sua doutrina cristológica, concebendo Cristo como mediador entre o Deus e os homens, justificando sua vinda em forma humana, já que a natureza de Deus não poderia ser conhecida entre os homens. Dessa forma, nós vemos que, segundo Isidoro, os filósofos gentios, por não buscarem a Deus, caíram em poder dos anjos rebeldes, e o diabo constituiu como seu mediador para a morte. Então, Isidoro de Sevilha, em todo o livro das Sentenças, vai fazer uma ligação muito forte do diabo com a morte, o diabo que traz a morte para o mundo. Uma visão agostiniana, uma percepção agostiniana da morte em si. Já no livro das etimologias, ele não vai ter a mesma ideia de transformar a morte em um contraponto com a vida relacionada direto ao diabo. No segundo livro, Santos de Doro fala dos estágios da vida, distribuídos em seis, no segundo livro das etimologias, sendo o último chamado de sênium, velhice por ser o fim. Depois de enumerar e descrever cada estágio da vida, o prelado nos dá algumas definições sobre a morte. Mostra-nos etimologicamente que a morte chama-la de morse, porque é amarga, ou que deriva do Deus Marte, porque é o causador de todas as mortes. Acrescentando uma terceira possibilidade da origem da palavra morte, relacionada à mordida, morsos, do primeiro homem, que, de acordo com a Bíblia, foi dessa forma que o pecado original entrou no mundo. Então, passando agora, para não ficar muito tempo no texto, Julião de Toledo é o prelado que vai desenvolver um trabalho mais específico sobre a morte. Ele tem uma obra organizada em três livros que chama Prognóstico do Futuro Século. Prognóstico dos Séculos Futuros. E o Julião de Toledo, já no primeiro livro do Prognóstico, ele intitula o primeiro livro como Sobre a Origem da Morte Humana. E esse trabalho foi elaborado em diálogos com o bispo Idálio, de Barcelona, tratando diretamente sobre escatologia, que será o tema que ele vai prosseguir nos segundos e terceiros livros. Assim, Julião, para explicar a morte pelo pecado, ele volta às Sagradas Escrituras, nas quais São Paulo ensina que, abre aspas, por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E assim, a morte alcançou a todos os homens. Tomás de Stancati, estudioso dos temas escatológicos na obra de Julião, afirma que tal preocupação, a de dedicar o primeiro livro a explanar sobre a morte do ser humano, deve-se ao fruto de suas experiências pessoais com o bispo. Pois é evidente que, na hispânia do século VII, os crentes tinham um medo excessivo da morte e que algumas práticas e costumes com respeito à morte não seguiriam rigidamente o ritual da crença cristã, tornando-se necessário aclarar e corrigir a crença e as atitudes pessoais por meio da exposição de uma doutrina apropriada a respeito da morte. O medo da morte é acompanhado no reino visigoto de Toledo pelo medo do final dos tempos. Isidoro de Sevilha, que acabamos de tratar, trata do tema no quarto concílio de Toledo, de 633. No cânone 17, afirma que o livro de Apocalipse do João deve ser lido, pois, abre aspas, existem muitos que não aceitam a autoridade desse livro e recusam sua leitura na Igreja de Deus. Fecha aspas. Formulando uma dura pena para aqueles que não seguem essa regra. Abre aspas. Se alguém de agora em diante não aceitar e não ler a missa desde a Páscoa ao Pentecostes, será excomungado. Fecha aspas. Tratando dos diferentes tipos de morte, Julião afirma que a morte, abre aspas, a morte, aquela que separa o corpo da alma, geralmente é boa para os bons, pois é através dela que se passa a imortalidade futura. Fecha aspas. Tal justificativa encontra-se baseada na ideia de que a morte, para os que têm fé e temor a Deus, não se configura como um acontecimento contrário à vida, mas como um instrumento por meio do qual se passa a verdadeira vida, como argumenta Santo Agostinho. A preocupação em aleitar os homens torna-se ainda maior quando o santo adverte, abre aspas, todo homem teme a morte da carne e poucos a morte da alma. Fecha aspas. Dessa forma, o brispo reafirma a importância da vida terrena e da vida eterna. A primeira, efêmera, passageira. Porém, é aquela em que se toma mais precaução para que não aconteça, ou para que torne a existência no pano terrestre mais longa. Mas o verdadeiro cristão não deve temer a morte corporal, pois o justo vive na fé, no caminho da retitude. E assim, se verdadeiramente vive e crê em Deus, não cairá na morte eterna, tampouco nas garras do demônio. O autor ainda ressalta o quão difícil é se desapegar dos prazeres do mundo, dominado pelo diabo, e entregar-se à morte, o que leva os cristãos para além da vida efêmera terrena. Após a morte, então, para Julião, os bem-aventurados, enquanto esperam a ressurreição final, gozam de uma felicidade espiritual, enquanto os santos vão diretamente para o paraíso, no reino celeste. Não somente os santos que sofreram o martírio, mas todos aqueles que viveram na simplicidade e na retitude, afirmando que, abre aspas, a igreja reina entre os vivos e os mortos. Fecha aspas. Palavras fortes que reafirmam o poder da igreja sobre o mundo natural e sobrenatural. Partindo para a última parte dessa exposição, a gente vê a morte na cultura material hispanovisigoda. Seguindo esse caminho e pensando na cultura material, legada pela morte, com vistas nos diferentes tipos de enterro e a arquitetura funerária, podemos agora recorrer a uma tentativa de distinguir dos cemitérios, em particular, através dos túmulos, alguns rituais funerários hispanovisigodos. Esses rituais só podem ser entendidos em sua relação com as concepções escatológicas do período. Portanto, devemos considerar o túmulo como um intervalo entre a morte do homem e a ressurreição, se desde o início levarmos em consideração o fato de que somos, então, não apenas uma realidade filosófica, mas também histórica e arqueológica. Essa realidade, do ponto de vista da arqueologia, como nos mostra Gisela Repó, ocorre em um complexo mundo e uma área geográfica muito ampla, que cobre quase toda a Península Ibérica, no período Visigodo. Evidentemente, misturam-se nessa civilização vários personagens, que às vezes nos lembram das crenças germânicas, porém, mais frequentemente, nos remetem às bases estabelecidas pelo cristianismo na Antiguidade Tardia, pós-conversão de Careda. Como afirma Repó, muitos, muito poucos, são os resquícios arqueológicos que corroboram todas as crenças ou que permitem um estudo profundo sobre os rituais funerários. Com relação a estes, um estudo realizado nos cemitérios de Carpo de Itágio e Duratom, Carpo de Itágio de Toledo e Duratom, em Segovia, perto das sepulturas, foram encontrados restos de carvão que teriam sido queimados em cerimônias rituais familiares. Outro dado nos mostra que nas sepulturas visgodas não há sacrifício mortórum de qualquer tipo, nem animal, nem vegetal, ou de caráter alimentar, como era costume nos cemitérios merovingios e germânicos do norte da Gália e da Europa Central, que se entrelaçam com a mais pura crença, tradição e ritos encontrados também em território suevo. Os únicos, ou pelo menos, por enquanto, achados mais confiáveis que podemos considerar como uma oferenda ou deposição funerária são as cerâmicas, jarras e potes, que podem ser encontradas e depositadas no interior das sepulturas. Também são evidências de crenças e ritos funerários o fato de que, em enterros de necrópolis visigóticas clássicas, são encontrados indivíduos que foram enterrados com adornos pessoais. Mais provavelmente, o fato de enterrar-se com objetos de adorno pessoal não corresponde a tanto uma problemática ritual, mas sim de estratificação social. Por essa razão, materiais cerâmicos, bem como objetos de adorno pessoal e arquitetura funerária, devem serem estudados com muito cuidado e separadamente. Nesse caminho, os epitáfios constituem o maior grupo de epígrafes da Hispânia Visigoda. Eles canalizam os desejos de vida após morte inerentes a cada pessoa, a sobrevivência obtida pela memória permanente que permitem as inscrições. Os epitáfios também se prestam a um trabalho de propaganda a favor da fé cristã, enfatizando as ideias de salvação e piedade, o pensamento de que o falecido era um cristão que seguia uma vida cristã e, desse modo, alcançou a salvação, representando também o alimento de riqueza do falecido e de sua família, que tiveram a capacidade financeira suficiente para erigir um texto escrito, uma atividade consideravelmente onerosa no período. Nota-se, em grande medida, que os epitáfios não foram dirigidos apenas aos parentes e amigos do falecido, pois sua localização em grandes cemitérios públicos faziam com que fossem vistos e talvez lidos por algumas pessoas. Muitos desses epitáfios não contêm apenas o texto escrito, visto que, desde o início, a epigrafia sepulcal cristã caracterizou-se pelo uso de motivos iconográficos que acompanhavam os textos, tornando-se algo relativamente comum nas inscrições, com um significado simbólico que complementa o textual. Em regiões como a Lusitânia, a Bética e a Galícia, grande parte dos ilustres que morrem são referidos em seus nomes com elogios, com a pretensão de mostrar suas virtudes, mantendo, por outro lado, o costume da epigrafia anterior. O mais comum é Dei Christi Flamulus, servo de Cristo ou de Deus, especialmente desenvolvido nas províncias ocidentais, embora também encontremos em outros lugares semelhantes espalhados por toda a geografia. De acordo com Javier Santiago Fernandes, as menções à condição social do indivíduo pouco aparecem, sendo mais comuns aquelas ligadas à servidão para com Deus, sendo que as mais numerosas são aquelas que se referem aos membros da hierarquia eclesiástica, que, além disso, geralmente são associados, como eu disse, a Flamulus Dei, omitindo qualquer episódio relacionado à vida terrena, exceto à idade. Porque é o tempo decorrido que permitiu alcançar o momento culminante do encontro com Deus, e os títulos de servidão acima mencionados que tornam o falecido digno de passar para a vida eterna. Da mesma forma, embora é um número mais raro ainda, encontramos testemunhos de membros proeminentes da sociedade visigoda, também comumente anexados ao adjetivo e ao título de claríssimos vir, claríssima fêmea, ou vir ilustribus e termos similares. Falou da morte. Acontece. Deu tempo aqui, né? Partindo, então, para as considerações sinais, assim, nesse curto caminho, numa exposição rápida, podemos asseverar que a morte ocupa um lugar de destaque dentro da religião e da religiosidade no reino católico de Toledo. A percepção dessa, enquanto o fim do ser enquanto carne, sendo libertada de sua alma e da... externalizada na literatura e na empigrafia visigoda, encontra sua justificativa no plano imaginário e da religiosidade, tanto no que diz respeito ao ideal da igreja, de salvação do seu rebanho, na luta contra as forças do mal, quanto no medo excessivo, no medo excessivo de cair nas garras do demônio. Dessa forma, a morte foi uma preocupação intrínseca do gênero humano ao compreender a irreversibilidade da vida, seja ela encarada individualmente ou coletivamente. Acontece. Foi uma palavra de fato. Eu estou vendo. Pronto. 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 Eu já estava nas considerações finais, professor. Sim, sim. Sim? Perfeito. Perfeito. Maravilha. Pessoal, vamos retomar para ele fazer as considerações finais. Perfeito. Desculpe, professor. O que é isso, papel? Fique tranquila. Isso é a prova que é. Nós estamos bem equipados para o incêndio. Exato. Ótimo. Então, por favor, você pode retomar. Perfeito. Partindo já para as considerações finais, foi o momento. É o diabo. A gente começa a falar de Deus aqui, de símbolos cristãos, o diabo vem e tenta a gente. Então, as considerações finais. Assim, nesse curto caminho que percorremos, podemos asseverar que a morte ocupa um lugar de destaque dentro da religião e da religiosidade no reino católico de Toledo. A percepção desta, enquanto o fim do ser, enquanto carne, sendo liberta de sua alma, externalizada na literatura e hipergrafia visigoda, encontra a sua justificativa no plano do imaginário e da religiosidade. Tanto no que diz respeito ao ideal da igreja, de salvação do seu rebanho, na luta contra as forças do mal, quanto no medo excessivo de que algumas práticas e costumes com respeito à morte não seguissem rigidamente o ritual ou a crença cristã, o que fatalmente levaria ao erro da nação. Dessa forma, tornou-se necessário aclarar e corrigir a crença e as atitudes pessoais diante da morte por meio da exposição de uma doutrina apropriada a respeito do assunto, intervenções conciliares e exemplos mais próximos à realidade pretendida, como as agiografias. Dessa forma, a morte foi uma preocupação intrínseca do gênero humano ao compreender a irreversibilidade da vida, seja ela encarada individualmente ou coletivamente. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto